Alô pessoal, boa noite, aqui é o Alexandre falando do blog canal N64Brasil, estamos aqui para mais um podcast do N64CastBR, e aqui comigo está o Rubens. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui, um podcast. Começou na ordem certa dessa vez. Na última foi boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Então, estamos aqui mais nesse podcast com o Alexandre, presença especial, podcast especial, tudo especial. Opa, tudo é especial, todo episódio é algo especial, único, para falar a verdade. Profundo. E sempre lembrando, caso você só nos ouça pelo YouTube, nosso podcast está em outras plataformas, como o Anchor, o Google Podcast e o Spotify. Então, procure a gente lá, os links estarão aqui na descrição também, quero ouvir os aplicativos e ouvir enquanto você lava a louça. Ou dirige o carro, ou dirige o carro, ou está no transporte público. Exatamente. Certo? Bem, o assunto de hoje é um assunto que eu acho que é bem interessante de conversarmos, que eu gostaria de falar sobre o Nintendo Switch. Mais especificamente, falando do sucesso do Nintendo Switch. Porque eu acredito que o sucesso dele seja algo importante, não só para os gamers, para a indústria em si, mas principalmente para a própria Nintendo. Nintendo, é um console importante para ela, e eu acho que gostaria de conversar um pouco hoje, justamente sobre o sucesso do console. E o que você teria a dizer, primeiramente, Rubens? Então, o Switch aí, na contramão de quase todo mundo, né? Na pandemia, vendendo aí que nem água, pessoal, todo mundo em casa, caçando o que fazer, comprando o Switch para jogar. É, lembrando, só lembrando, desculpa, que ele foi lançado em 3 de março de 2017. Então, já há 3 anos aí, 3 e pouquinho. Isso. E vendendo pra caramba, só no Brasil que está com esse problema do dólar aí, né? Já está chegando a 4 mil reais o preço, mas fora do Brasil está vendendo muito bem, né? E só subindo os números, né? Software chegando, muitos jogos aí chegando essa semana. Xenoblade Chronicles Definitive Edition, chegando Bioshock, uma franquia que não teve em consoles da Nintendo ainda. Então, cara, vai chegar aquele The Outer Worlds também, né? Então, cara, o Switch está indo muito bem. E dessa vez, né, nessa geração, nem precisando aí de da Nintendo se virar em 30 para fazer jogo, né? Consegue dar um espacinho um pouco maior entre os jogos, utilizar o tempo para polir melhor os jogos. Então, o Switch está vivendo um ótimo momento, cara. E eu sei que você quer entrar em outro caso aí, que é a questão de se é o momento, né? De um upgrade, né? Já tivemos o Lite, uma versão mais barata, que também fez sucesso. Eu imaginei que não ia fazer tanto sucesso assim, mas fez sucesso pra caramba. Então, mas fala você aí. Agora é a sua vez. O que você acha? Então, acho que primeiramente, é sempre bom dar um histórico, dar o contexto, pra entender um pouquinho melhor por que é tão importante esse sucesso. Acho que é o mais importante. Podemos entrar depois no assunto da questão do upgrade, mas eu acho que é primeiro importante falarmos sobre a questão do console em si e por que ele é tão importante. Então, como a gente sabe, quando a Nintendo começou no mercado de games, ela começou com um sucesso enorme. Tanto com o Mintendinho, quanto com o Super Nintendo. E, caramba, sensacional. Aí, quando chegou na quinta geração, quando tivemos a entrada do Playstation, a partir daí, a coisa meio que degringolou. Como sabemos. Degringolou essa avô, hein? Essa eu não conhecia, não. É uma forma mais bonita de falar que começou a sair dos trilhos, vamos dizer assim. Porque o Nintendo 64, claro, é um console importante, mas não teve um sucesso comercial tão grande. Foi um console mais americano. O GameCube, como a gente sabe, é um console excelente, mas também é um console que fez muito pouco sucesso na sua época de vida. O Nintendo Wii, quando foi lançado, fez aqueles tronos. Vendeu absurdos, mas no final da sua vida útil, já não era um console tão relevante. A sua gimmick lá de controle de movimento, já não interessava, atraia tantas pessoas. O Nintendo Wii U tinha uma premissa legal, mas também não fez muito sucesso, sabe? Então, você vê que essas últimas gerações da Nintendo, ela não vinha com tanto sucesso assim. O Nintendo Wii vendeu bastante, vendeu, vendeu uns 100 milhões, mas... Como fala, tipo... No final da vida, já tava meio que na UTI, vamos falar dessa forma. Então, quando... Então, você vê que esses últimos consoles da Nintendo, não já tava tanto sucesso, não tinha tanta relevância. Você tem até um impacto na indústria, como teve o Nintendo 64, o Wii e tudo, teve, mas esse impacto não foi tão grande. Mas o Switch, ele tá demonstrando, tendo um completamente diferente de tudo isso, sabe? Então, até tô olhando os números agora, como falei, ele foi lançado em 2017. Hoje, ele vendeu quase 60 milhões, 47. Cara, esse é mais da metade, quer dizer, passou da metade do Wii, por exemplo, já. É muita coisa. Eu acredito que é muita coisa. Eu acredito que até vai no final da vida, eu posso até vender mais do que o Wii. Eu acredito. Quer dizer, não é que eu acredito, eu acho que a chance é boa, viu? A chance é boa. E, assim, como a gente sabe, sempre tem aquelas pessoas que tem aqueles comentários maldosos. Como falando, ah, olha só, a Nintendo vai ser a nova Sega, sabe? Ah, o Wii U vai ser o último console da Nintendo. Sempre tem aqueles comentários lá, que são infundados. Mas sempre tem esses comentários assim. Porque você começa a criar uma reputação e você começa a não ser tão bem visto assim pelos outros. Aí, quando o Switch é anunciado e lança, e é um sucesso enorme, que tem recorde de vendas impressionantes, começa a mudar a imagem da Nintendo, tanto pela parte dos jogadores, quanto pela parte de touchpires. Eu acho isso impressionante. É, cara. O que você teria a dizer sobre isso, até? É que é uma coisa difícil de prever, né, cara? A Nintendo, ela sempre foi uma empresa diferente, né? Ela é meio que se fosse a Apple dos videogames. Sei lá. Não sei se a comparação é a mais correta. Mas, assim, a Nintendo sempre quis inovar, cara. A Nintendo, apesar das outras ficarem ali na safe zone, ali, na zona segura, e vendendo bem, né? Todas as outras, né? A Nintendo sempre quis gerar... Como é que eu vou dizer? Uma tendência nova, uma coisa nova. Desde o primeiro console. E muito disso não tem como você prever, né? Se vai fazer sucesso ou não. No Nintendinho, popularizou os consoles de videogame. Beleza. No Super Nintendo, foi basicamente só gráficos, melhoria do controle, introduziu o padrão atual de controles, né? O Nintendo 64 foi o primeiro que sofreu... Como é que eu vou dizer? Não foi tão bem recebido, mas teve muita inovação. Os outros copiaram o Nintendinho 64 de muitas formas. O controle, o Rumble e os gráficos em si dos jogos. Não só os gráficos, por exemplo, o controle de câmera e tudo mais, entendeu? É, só pra tentar completar isso daí que você tá falando. Se você olhar a sexta geração de consoles, você perceberá que o Nintendo 64 teve uma influência na sexta geração. Porque você pegar o Dream Quest. O Dream Quest, ele parece muito com o Nintendo 64 na questão que tem quatro controles. Quatro portas de controle no console. O controle é onde você coloca o Rumble e o Memory Card, que é o VMU. É, sim. Tem o analógico já. É, tem o analógico. Em vez de ter dois analógicos, igual, por exemplo, teve o Playstation. O Xbox também tem aquele mesmo esquema de... Ah, você tem quatro portas de controles e tudo mais. Então você vê que até teve uma influência. O Playstation, ele não seguiu essa tendência. Ele continuou sendo aquilo que ele era. Mas os outros consoles, ele até sofreu essa influência do Nintendo 64. Sim, é justamente isso. E o GameCube foi mais gráfico também, mas teve um controle mais ergonômico aí, praticamente, de todos os tempos. Que é utilizado, inclusive, até hoje no Switch. E o Wii, né? Daí veio o Wii, que contra qualquer expectativa, como eu disse, não tem como você prever, né? Fez um sucesso escondoso, né? Mas não competindo com os outros, que estavam ali na zona segura. Continuaram, continuam até hoje. O Wii U foi outra tentativa, mas, mais uma vez, não tem como você prever. Daí o Wii U fracassou miseravelmente, coitado. Não que seja merecido, porque o Wii U é um ótimo console. E, novamente, o Switch, conta todas as expectativas. Tá aí fazendo sucesso enorme. Mas a gente sabe por quê, né? Porque o Wii U já foi uma tentativa disso. Mas é uma tentativa fracassada, de você poder levar o jogo para qualquer lugar. Um jogo de qualidade, né? Uma experiência triple A. Mas o Switch... Teve até conversas aí, das empresas tentando copiar, né? Fazer suas versões do Switch. É que eu não acredito que vai acontecer mais. Eles vão, de novo, seguir a rota segura. Mas a Nintendo, cara. A Nintendo, ela segue... Porque segue, não. Ela determina, vou dizer assim, o futuro. Ela sempre joga alguma coisa que vai ser utilizada e vai ser uma evolução grande no futuro. A Nintendo sempre, cara. Sempre vai... Tá gerando a tendência, digamos assim, nos jogos. E é muito bom ver o Switch dando certo, né, cara? Porque não dá pra gente viver sem as franquias da Nintendo, entendeu? E as inovações, entendeu? Porque, por exemplo, digamos que três consoles da Nintendo sejam ruins como o Wii U, assim. Naturalmente. A Nintendo não vai bem, pô. Você vai perder o Mario? Vai deixar a Sony ou a Microsoft tomar conta do Mario? Não dá, né? Então, a... O bem-estar também da indústria depende da Nintendo, né? É que depende, mas... O bem-estar da Nintendo é muito bom pra indústria. Uhum. Né? E... E assim, é... Você vai falar alguma coisa mais culpa? Hum... Não, não. Talvez complementar alguma coisinha, mas pode continuar. Então, o que eu gostaria de falar, né? Até é importante dizer que o GameCube, ele marca uma era onde a Nintendo usou a mesma arquitetura de console em três gerações, né? Ou seja, a GameCube e o Wii U, que usou a mesma arquitetura. E, finalmente, a Nintendo decidiu abandonar essa arquitetura e ir pra uma mais amigável pras três pares, finalmente. O que é importante, mostra que também tem essa preocupação de trazer touch pares. Na verdade, sempre teve. Sabe, quando na transição de gerações do Super Nintendo pro Nintendo 64, você tem a preocupação da Nintendo, que ela começou a perder muitos desenvolvedores, de trazer desenvolvedores, principalmente ocidentais, para o Nintendo 64. E isso só se estendeu com o tempo, como o GameCube, que precisava também de jogos. O Wii, que teve muitos jogos porcarias, pra falar a verdade. E o Wii U, que até no começo teve um suporte, mas não foi tão grande. Mas o Switch, ele já é aquela mudança de você ter mais suporte de outras empresas, sabe? E quando o console tem esse suporte, é um bom sinal, é um sinal positivo. Sinal que realmente tem interesse, tanto das empresas quanto do público, em relação àquele console. E muda um pouco daquela imagem que tínhamos de empresa fechada, sabe? A Nintendo foi muito mercenário antigamente, e perdeu o apoio das empresas. Vou colocar disso, né? Nessa questão do 64 aí, nessa era aí, perdeu muita gente, porque o pessoal já, na verdade, queria se livrar um pouco da Nintendo. No sentido de, por exemplo, se você for fazer um jogo pro Super Nintendo, você tinha que pagar uma parte pra Nintendo, pra fazer o... É... A... Puta... A montagem do cartucho, né? E tal. No 64 não foi diferente, né? Tinha isso também. E a diferença, por exemplo, no... No Playstation, você só pagava um licenciamento lá, e... Pra Sony, nada demais. E você mandava prensar o CD onde você queria, e pronto, entendeu? Não era... Você não era obrigado a utilizar o... A... O maquinário lá da Sony pra fazer, entendeu? E facilitou muito. Ficou muito mais barato, muito mais rápido de fazer jogo, né? E o cartucho era muito difícil. Daí, eu acho que a Nintendo foi aprendendo, né? Apesar de o GameCube ter... Ter... Ter sofrido um pouco com essa questão de mídia também. Mas... Chegou no Wii U, cara... O Wii já teve uma melhora, né? Mas o Wii U, cara... O Wii U, quando... Quando... Tava mais ou menos no meio pro final da vida dele... Você abria eShop, você já sabia tudo que tinha lá, cara. E não vinha mais nada, tá ligado? Era só o jogo da Nintendo. Lançamento. E virtual console, e isso e aquilo, entendeu? O Switch... Hoje você abre eShop, cara... Você... Você... Cara, é inundado de coisa. Você se perde lá de tanta coisa que tem. Tanto jogo que você... Tem tanto jogo, cara... Que você não sabe o que é bom e o que não é. Às vezes você olha assim... Puta que pariu. Se eu for abrir um por um desses jogos aqui pra descobrir... Não vai acabar hoje, entendeu? Então acaba que você... Mais os lançamentos grandes. Porque é muito desenvolvedor fazendo, cara. Muita gente fazendo. E hoje o Switch é onde estão os jogos, cara. Você não fica fraco de jogo nunca com o Switch. O Switch tá muito bem nesse quesito. É. E também um comentário que eu até... Deveria ter feito antes, eu esqueci, mas já fazendo agora. Que assim... Teve esses comentários comparando o Nintendo com a SEGA. No caso do Dream Quest. Certo? É importante dizer. O... A SEGA... O único sucesso comercial dela... Foi só o Mega Drive. Ela não teve mais nenhum sucesso comercial depois disso. O SEGA CD, 32X, o Saturno, Game Gear, Nomad e Dream Quest. Nenhum deu lucro pra SEGA. São todos... Que tiveram desempenho de mercado muito ruim. Certo? Diferente da Nintendo. Mesmo que a Nintendo não tenha tido... Sucessos enormes e muitas gerações. É importante dizer que nos portáteis, ela vendeu sempre bem. Ou seja, o Game Boy, o Game Boy Color... O DS, o 3DS... São consoles que... Portáteis, né? São portáteis que venderam sempre bem. E que sempre deram lucro. E bem ou mal compensa o outro, né? Por exemplo, enquanto o Will tava sofrendo, o 3DS tava arrebentando. E bem ou mal a Nintendo conseguiu sobreviver ali mais por causa do 3DS, né? Exatamente. São justamente os portáteis que nesse tempo... São justamente os portáteis que nesse tempo... Conseguiram sustentar a empresa por esses anos. De vendas não tão boas. Sabe? Então, ela tem um capital financeiro bom ainda pra resistir a esses prejuízos que tem na sessão de consoles. Diferente da SEGA, que não tinha esse mesmo tipo de capital. Porque ela vinha só de prejuízo. Porque nenhum desses consoles que ela lançou posteriormente ao Mega Drive, deu sucesso. Até que não aumentou mais, hein? Né? Todo mundo já sabe. Exatamente. E até é importante dizer que na época... Assim, Dream Quest não é um console ruim. É um console excelente. Mas infelizmente, a SEGA já tava num buraco ruim. E quando ela lançou, lançou o console com prejuízo. E sabemos também que teve o Shimui também, desenvolvimento do jogo. Que foi muito caro. E que não deu aquele retorno financeiro esperado. Ou seja, são diversos fatores ali que influenciam e que fizeram a SEGA sair do mercado de consoles. O que não é exatamente o mesmo caso da Nintendo. A Nintendo não tem esse histórico de prejuízo constante. E mesmo que ela tenha... Por exemplo, o Wii U vendeu mais do que o Dream Quest e o SEGA Saturno, por exemplo. Então, tipo... Não tem nem como comparar, pela verdade. Sim. Você comentou agora da SEGA, né? Não é tanto tão a ver com a história, mas só o comentário. Não sei se vocês viram. Parece que vai ter um grande anúncio da SEGA aí. E o pessoal estava rumorizando, né? Uma possível volta dela para a parte de hardware, né? Mas eu não sei se isso vai acontecer, não. Só comentando aqui para complementar a história. É, igual quando eu estava comentando com uns amigos meus. Se é SEGA, não cria expectativa. Sinceramente. É verdade. É melhor nem criar. Sinceramente. Não vale a pena. Sinceramente. Não vale a pena. Desculpa quem pode ser virtual fã da SEGA, mas... Sinceramente, não vejo. Porra, velho. Ah, e só mudando um pouquinho mais de assunto. Só agora tivemos um novo jogo do Street of Rage. Que fez sucesso. Sim, hein? E engraçado. Não foi feito pela SEGA novamente. É, mas justamente por causa disso que fez sucesso. Fez sucesso. Nos últimos anos, o único Sonic que fez sucesso foi o que não foi feito pela SEGA também. É, o que foi feito pelos fãs do Sonic Nenya. Eu estou falando que a SEGA não sabe mais fazer jogo. Para ela só existe o Sonic e Yakuza e um outro jogo lá que eu esqueci. O restante é foda-se. Vende tudo emulação. Acho que a SEGA, o problema dela é que ela não consegue... Ah, não sei dizer, cara. Ela não sabe aproveitar os momentos de lançar o que deve lançar naquele momento. Não sabe aproveitar a hype dos fãs. E o pior, cara. Não desenvolve o que... Tipo assim, eu não sei quando vai fazer um jogo do Sonic. Resolve fazer correndo, entendeu? E lança um jogo mais ou menos incompleto, sei lá. E tá assim até hoje, né? Daí a SEGA realmente, como você disse... Eu nunca fui ceguista, nem nada. Nunca nem tive o console da SEGA. Mas também nunca fui... Entrei em briga de console. Console Wars, né? Guerra de console. Mas, cara, a SEGA, como você disse, não tem como criar expectativa, não. É, assim... As situações das duas empresas são completamente diferentes. Não acho que tem como você comparar, sabe? Mas mesmo assim, até é importante dar esses detalhes. Porque é aquela coisa. Mesmo que não seja verdade a situação, aos olhos de algumas pessoas, pode-se falar... Não, a Nintendo é a nova SEGA. Vai falir, sei lá o quê, tralá, tralá. Vai ser comprada e vai ter alguns rumores. E, claro, quando lança o Switch e ele faz esse sucesso, cala todo mundo. Sim. Aí cala todo mundo e aí todo mundo não. Então, realmente, olha só que a dor é legal, tudo, a ideia é boa. A realidade é que mesmo que a Nintendo lance um produto ruim no mercado, digamos assim, que sofre no mercado, ela... Cara, a Nintendo tem tanto dinheiro. Não dá pra você falar que a Nintendo vai falir, que a Nintendo vai ser... A Nintendo nunca vai falir fácil, assim, por causa de uma geração. Ela tem tanto dinheiro, cara, que ela consegue respirar tranquila e pesquisar, fazer o desenvolvimento de uma próxima plataforma, seja lá o que for, que pode fazer sucesso depois, entendeu? A Nintendo nunca teve, assim, um prejuízo tão grande, assim, como você falou, teve os portáteis que seguraram. Então, a Nintendo sempre tem uma perna ali pra se apoiar, entendeu? E eu te falo, cara, a Nintendo, ou ela falha de vez, se um dia for acontecer, de vez, cara, ou sei lá, porque virar third party eu acho difícil. Tudo bem que o futuro você nunca sabe, né? São as pessoas diferentes, se morre o presidente ou tal, e entra um outro lá que é completamente diferente, pode mudar, mas... Eu acho difícil a Nintendo virar uma SEGA, cara, da forma que a SEGA é hoje. Aham. E, claro, eu também queria comentar sobre umas questões que, por exemplo, em jogos, certo? Porque, assim, claro que ainda eu não vou dizer que tá perfeito o catálogo que a gente quer ver de jogos first party da Nintendo. Tem ainda algumas coisas, como Metroid, F-Zero... Com certeza. Aquelas franquias. Mas, em questão de second party e third party, o que a gente tem agora no Switch disponível, igual você falou, é algo impressionante. É algo que você olha e satisfaça o público. Mesmo que aquele port talvez não seja tecnicamente o melhor, mas só o fato dele estar disponível lá já é importante. Sim. Já é algo. Igual você, por exemplo, pensar no The Witcher 3. Pensa justamente dele. Só o fato... Então, só o fato dele já estar lá, ou, por exemplo, o Doom, só o fato dele estar lá já é importante pro console em si. Sim, cara. E o que você acha dessa questão de ter pares? Cara, eu acho que você ter essa possibilidade da portabilidade, muda tudo. Eu vou te falar, teve tantos jogos, quer dizer, não vou falar que tem tantos jogos, mas esses jogos que eu tenho no Switch, cara, o quanto eu aproveitei e consegui aproveitar por causa da portabilidade, você não tem noção. por exemplo, um jogo, por exemplo, Skyrim, que você tem centenas de horas de jogo lá. Eu conseguia jogar o Skyrim todo dia, praticamente. Entendeu? Se eu tivesse um tempinho assim de uma hora, duas horas, no horário do almoço, do trabalho, ou então mesmo que eu saísse fosse num lugar que, tipo, ficar na sala de espera de alguma coisa, eu tenho esse tempo pra jogar. Eu não preciso chegar na minha casa, entendeu? E pra poder ter essa experiência, cara. E isso muda tudo, cara. Eu consegui fazer tudo que eu queria naquele jogo, não só nele, mas no Super Mario Odyssey, o... Dragon's Dogma, Dark Souls, esses jogos grandes, assim, jogos que... que, tipo, você teria uma experiência só no console até pouco tempo atrás, cara, puts, faz muita diferença, entendeu? Você não tem como comparar com 3DS, por exemplo, que é mais jogos curtos, jogos de boa, entendeu? Tipo assim, jogos de portátil mesmo. Cara, realmente, é foda. E cada vez estão vindo mais jogos. É claro que, como você falou, The Witcher, tá vindo Bioshock, isso e aquilo, estão vindo jogos. E vem as franquias grandes. Até a EA, cara, até a EA tá lançando os futebol aí, os FIFA da vida. E tá, tipo, o Suíço tá vindo tão bem que se justifica. Mas é claro que, como você falou, não tem ainda todos os jogos que a gente tem. O que eu consigo aceitar, porque estamos aí no meio da geração, né? Basicamente, se for parar pra comparar com as outras, a geração tem mais ou menos cinco anos, né? De validade. Essa geração tá mais longa. Porque, por exemplo, o Switch já tem três anos. Então, tipo, ele já teria passado da metade. Mas, por exemplo, o PlayStation 4 foi lançado um ano depois do Wii U, que foi em 2013, se eu não me engano. Então, temos aqui sete anos já a de PlayStation 4 e Xbox One, né? Então, essa geração foi uma geração mais longa. Justamente porque foi uma geração diferente. Foi uma geração tipo, teve consoles aí que duraram muito mais. A Nintendo teve dois consoles numa geração. Tipo, né? Mas, cara, eu acredito que vão vir muitas coisas ainda. O Metroid já tá confirmado, a franquia, pelo menos, que vai vir com o Prime. Então, tem conversa que vai vir aí um novo Metroid 2,5D, alguma coisa do tipo. O F0, infelizmente, eu não sei se eu posso ter muita esperança, nem vou ter, cara, porque se o dia que sair eu vou ser surpreendido positivamente. Mas nem vou ter esperança, cara. Porque a franquia, o franquia é diferente, né? Não sei se se eles iam revivê-la no momento. cara, ainda temos aí o quê? Vai saber quanto tempo. Três anos? Três ou quatro anos? Ou talvez um console aí de meia geração de tipo um Switch Pro aí, igual os outros consoles tiveram. Por isso que duraram mais tempo no mercado também. Então, vamos ver. Mas eu sei que tem muita coisa aí. O que me faz pensar, cara, é o que a Nintendo poderia fazer depois do Switch. Vai fazer o quê? Um Switch 2? É aí que é o meu negócio, entendeu? Porque a fórmula deu tão certo que é difícil você pensar sair da fórmula agora, entendeu? O Wii, beleza. O Wii, você queria parar mesmo de... Tipo, você queria uma experiência nova, mas o Switch, a portabilidade, eu não sei se, por exemplo, daí o próximo console vai ser o quê? Só na TV de novo? Então, é estranho você pensar isso, entendeu? Mas o que você acha? Porque a questão do Wii é que ele, o console inteiro, ele se apoiava numa gimmick só, que era sensor de movimento. E quando essa gimmick ela esgotou, perdeu a força, o console em si também perdeu a força, dele, certo? A questão do Nintendo Switch, a feature dele, que é a portabilidade, você poder jogar tanto em casa quanto fora de casa, ela não esgota, porque a vida atual das pessoas se resume a essa correria, se resume, muitas vezes ela não está em casa, a trabalhar muito, ela não fica muito tempo em casa, então não pode se dedicar tanto aos jogos, e o fato de você ter um console que você pode levar para, sei lá, viagens, trabalho, consultas médicas, sei lá, onde for, essa portabilidade é um diferencial que não se esgota, igual os controles de movimentos se esgotam, sabe? Então, acho que são coisas diferentes que não tem como você literalmente falar que vai se esgotar com o tempo e vai se tornar desatualizado, acho que não. Eu acho que não também. É, um conceito, o nome de console é difícil de dizer porque sinceramente não sei o que ela está pensando. Pode ser que ela já tenha ideias de como será um novo, mas é difícil de dizer para falar a verdade agora, em um momento, o que está pensando, está na cabeça deles, para um videogame que vá superar esse. É, a Nintendo com certeza já tem um plano aí e já deve estar desenvolvendo alguma coisa aqui, as empresas, não só a Nintendo, na hora que lançam no mercado já está pensando no próximo. Mas assim, o que eu penso, não é que eu fico preocupado, é aquele negócio, né? Eu lembro na E3 lá, que foi anunciado o Wii U, todo mundo esperando um console diferente, um console inovador, até que veio, né, o Wii U, mas daí veio aquele nome, Wii U, puta, daí tipo, é a continuação do Wii, todo mundo ficou confuso, ninguém entendeu nada, entendeu? Daí eu fico pensando como que a Nintendo vai lidar com isso, né? Numa próxima geração mesmo, na hora que, depois que já passar, se é que vai ter um Switch Pro, coisa do tipo, na hora que eu falo, não, agora esse é o próximo, o que será, né? É, e enquanto a gente tava falando, né, aproveitei, pra consultar aqui alguns números de jogos, né, e de vendas do Nintendo Switch, e eu acho até impressionante algumas coisas, por exemplo, o primeiro, o Zelda Breath of the Wild, o, até então, o Zelda que tinha feito o maior sucesso, com maior vendagem, era o Ocarina of Time, do 64, que era com 7 milhões, né, de cópias, quase 8 milhões, o Breath of the Wild vendeu 17 milhões, eita, mais do que o dobro do Ocarina of Time, sabe, é, outro jogo que a gente, que é um sucesso enorme, o Smash Ultimate, 18 milhões, quase 19 milhões de cópias vendidas, sendo que, é muita coisa, e sendo que, é, tem essas falas que, ah, Smash é jogo de luta, não é, não é uma questão que nem vou tocar nesse assunto, mas se você olhar, questão de jogos de luta, o Smash Ultimate, ele é mais vendido do que outras franquias de jogos de luta, teoricamente, né, É, teoricamente, porque isso, por causa da classificação, a gente fala, não é jogo de luta. É, porque tem, sempre vai ter aquelas coisas como, por exemplo, o Street Fighter 2, Street Fighter 2, foi relançado tantas vezes, pra tantas plataformas, que se você fosse juntar todas as versões daquele jogo, e botassem um só, e considerasse como se fosse um jogo só, aí talvez sim, não, ultrapassaria, ou, por exemplo, Street Fighter 4, sei lá, porque sempre lança diversos, tipo, ah, Street Fighter 4, o Arcade, Ultimate, Definitive, sei lá o que. É super, mega, é, você tem diversas versões do mesmo jogo, aí, tipo, você contabilizar eles como se fosse um jogo só, sabe? É, isso que é o problema, né? É, tipo assim, Smash Ultimate, é, tipo assim, é um jogo só, é uma versão do jogo, não tem, tipo, outras versões do jogo, é um jogo só, vendendo uma plataforma só, e vendeu pra caramba, isso mostra o, as vendas do, dos jogos da Nintendo, lá, sabe? O Pokémon Sword and Shield, vendeu 17 milhões, a Malcrossing, que lançou agora há pouco, vendeu pra caralho também, então você vê que são, tipo, sucessos grandes, sucessos números, que nem mesmo se tinha em outros consoles, sim, até mesmo no, 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 no Wii, eu não sei se teve, fora esses, os jogos que teve, é, eu tô falando de console que vendeu muito, né? É, um Smash, por exemplo, do Wii, não vendeu tanto quanto, o Ultimate agora, tá vendendo. não, o, o Smash que tinha sido vendido mais, até então, era o Smash do, do Wii, que era o Brawl, tá? Ah sim, claro, ou também pegar, se você pegar, por exemplo, ah, o, o Mario Odyssey, vendeu pra caramba, mas ainda não vendeu mais do que, o, super, o New Super Mario Bros, Wii, por exemplo, aquele jogo vendeu pra caramba, o Mario Kart Wii também, vendeu pra caramba, mas, isso são outras histórias, mas, isso mostra também, que, as próprias franquias da Nintendo, tão batendo recordes, nessa geração de vendas, isso mostra também, o potencial, do, do videogame, fazendo muito sucesso, é, então, eu, eu acho que, cara, é o momento, deles chegarem, investir e falar, não, agora vamos, também reviver algumas franquias nossas também, ou trazer port, sei lá, alguma coisa, isso que eu ia falar, era o momento, de eles, arriscar um pouco mais, normalmente, eles arriscarem, tipo, tentar, agora que existem, muitas, quer dizer, tem muita, tem muito switch por aí, né, pra, pra justificar, ter uma base instalada, muito boa, eles testar, a validade da franquia, né, voltar com essas franquias antigas, né, por exemplo, o sistema, na última geração, eles voltaram pro Fire Emblem, vendeu pra cacete, no 3DS, e agora, o Fire Emblem, parece que tá, em qualquer lugar, até o Smash, o povo tava falando que era, é, Fire Emblem Ultimate, coisa do tipo, entendeu, tanto que eles tão explorando o Fire Emblem, entendeu, lançaram no Switch, lançaram as três versões diferentes pro 3DS, tipo, que custa eles tentar reviver outras franquias, não sabe quanto vai vender, entendeu, então, agora que a base instalada é grande, eu acho que, é o momento de eles tentarem fazer isso também. E, claro, né, acho que também é importante dizer, agora que, estamos falando desse ponto agora, é importante dizer que agora, nós estamos, numa mudança de geração, né, porque agora, daqui a pouco serão lançados o Playstation 5, e o novo Xbox, e, e vamos dizer que o Nintendo Switch, assim, ele, literalmente, já tá datado, em relação a essa geração, certo, em questão de tecnologia e tudo mais, e agora, numa nova geração, será que ele ainda vai conseguir manter, a relevância dele, em questão técnica, de receber novos jogos, porque assim, jogos indies, é tranquilo que ele vai receber, mas será que jogos novos, triple A's, será que ele é capaz de, receber essas novas, esses novos jogos, ou será que é preciso ter uma nova versão, um upgrade, um Switch Pro, por exemplo? é, aí que tá, né, nessa mudança de geração, é, se a gente não sabe o quanto, né, vai melhorar, eu sei que os gráficos, é, vão ser, eu não sei se a mudança vai ser, tão grande quanto da, da sétima para a oitava geração, né, é, mas, a gente fica com essa dúvida, se o Switch vai aguentar, mas eu creio que sim, cara, porque, né, jogos, apesar de, de, o, por exemplo, o jogo original ser feito, na, com resolução alta, ray tracing, o caramba, não sei o que, tem coisas que dá para você tirar, e mantém o jogo bonito ainda, e, e, e consegue, rodar no Switch, tem tantos exemplos, cara, o próprio The Witcher 3, aí, é, ele é um jogo que manteve muito, do seu gráfico, cara, é, claro que diminui, diminuiu a resolução, textura, isso e aquilo, é, mas, cara, se você olhar, um, uma captura de tela do, da versão do Switch, para a versão do PS4, é, dependendo do ambiente, né, se não for um lugar muito aberto, tal, cara, é a mesma coisa, velho, e, é um jogo da, 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 dessa geração passada, agora, quer dizer, passada não, dessa geração atual, é, então, cara, eu acho que, há formas, se um jogo, no começo do seu desenvolvimento, for pensado, é, para ter uma versão do Switch, eu acho que consegue ter uma versão do Switch, né, o outro jogo que está aí, para comprovar, é o Mortal Kombat 11, que apesar de, não, não rodar, perfeitamente, não ser a coisa mais linda do mundo, é um jogo, que você tem a experiência, completa no Switch, cara, você tem toda, a mesma experiência, que você tem nos outros consoles, e você tem no Switch, eu imagino que no começo do desenvolvimento dele, foi pensado já, de levar para o Switch, não foi uma coisa, decidida de última hora, né, então, é possível sim, mas, quanto a um Pro, teria que ver, como que vai ser, a, a, a abordagem, né, porque, por exemplo, uma coisa que eu, eu acho legal, você ter uma versão Pro, eu mesmo, já abracei, o Neo 3DS, que, depois de muita pesquisa, eu comprei o Neo 3DS, apesar de que, é, teve uma coisa, que me desagradou muito, quando foi anunciado, que era a questão, de jogos exclusivos, aí, que tá, o, 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 a cereja do, não é a cereja do, sei lá, o, o clique tá aí, tá me ouvindo ainda? Alô? Sim, tô te ouvindo. porque eu achei que tinha caído, eu fico muito tempo mudo. Não, 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 é que eu tô, eu tô deixando no mudo aqui. Ah tá, não, beleza. É, então, o, o clique tá justamente aí, por quê, cara? Se você, lança um console novo, né, que, basicamente, é uma versão melhorada do antigo, e, esse console tem, é, exclusivos, aí você divide a, a base instalada, cara. Isso foi, assim, o 3DS, teve a vantagem de não ter muitos jogos, é, exclusivos. O pessoal tentou manter, compatibilidade geral, mas teve alguns jogos, tipo, Xenoblade, Chronicles, né, e, e poucos outros, foram poucos mesmo, que teve, que tiveram, versão exclusiva pro New 3DS. E, quando eu anunciou isso, cara, eu não gostei, porque, tipo, eu já tinha o meu 3DS ali, eu ia ser obrigado a comprar um novo, depois, mais pra frente, eu comprei um New 3DS, por quê? você tem uma experiência melhor, aí eu, eu concordo, né, tipo assim, o PS4 Pro, você tem resolução 4K, 120 FPS, sei lá o que, HDR, aí, beleza, coisa, é plus, isso é coisa a mais, você não vai tirar o, o, a, a oportunidade da pessoa jogar um jogo, porque ela não tem a versão melhor, entendeu? Eu acho que se, se for dessa forma, cara, eu, eu acho que, não só a Nintendo, pode, como deve, lançar um, uma versão Pro, eu digo mais, lançar no final do ano, junto com, por exemplo, com o PS5 aí, com Xbox Series X, cara, que daí sim, essas empresas vão ter um competidor aí, no final do ano, entendeu? Mas é isso, cara, se não tiver jogo exclusivo, ou coisas exclusivas, eu acho que, tem que sair sim, eu acho que seria uma boa, é, e tem que ver também, o que de melhor, o quanto melhor seria, né, um Switch Pro, e, e assim, eu não tô, imaginando, ainda, como seria, mas eu queria saber a sua opinião, assim, o que, o que valeria, a criação de um Switch Pro, e o que você acha que deveria ter, esse tipo de coisa. E, e assim, na, na minha visão, tava pensando sobre isso, né, da mais naquele vídeo que eu te mandei agora há pouco, que ele aborda essa questão de overclock, que overclock, ele pode ser uma solução, é, assim, pra, pra alguns Switches, e no caso, isso já foi até usado, no update do Breath of the Wild, que, faz um overclock, pontual nas telas de load, pra acelerar o load do jogo, um boost mode, né, é, vamos dizer assim, né, mas é um overclock, de qualquer forma, e, já tem kit de desenvolvimento, do Switch, que eles permitem, os desenvolvedores, fazer um overclock, então, é, acredito que a Nintendo, só não, é, optou por isso, justamente, porque, causa da questão da bateria, porque você tá, perdendo, vida útil da bateria, em troca de um desempenho, vamos dizer assim, mas, pô, eu acho válido, a questão de você usar, overclock, ainda mais, se você parar pra pensar, que, seria uma forma de, assim, a base instalada, que já tem um, um videogame, ainda continuar tendo ele, sem ter nenhum prejuízo, por causa de questão de uma, de um novo modelo, né, isso aí eles tinham que liberar mesmo, né, ainda mais, na, no modo dock, né, eles tinham que liberar todo o poder, do processador, que ele tem, uma boa parcela de poder, que não é utilizada, né, porque eles, eles, capa, né, o, o clock, né, isso, e eu vejo também, a questão de que, pô, velho, assim, eu até penso, mas, num, num, um Nintendo Switch, que seja um console de mesa em si, em vez de ser um híbrido, sabe, ele é só aquilo, e pronto, eu acho, eu vejo ele mais nessa questão, do que, no Switch Pro, vamos dizer assim, pelo menos na minha visão, eu já pensei muito nisso também, tipo, não um Switch Lite, mas ao contrário, ao invés de ser só portátil, você é só de mesa, daí você tem, teria um custo menor, com a tela, essas coisas, não ia ter, né, é, ele já não seria mais um Switch Lite, né, porque já tivemos Switch Lite, né, não é, é, e é importante dizer que, a gente já teve uma revisão do Switch, né, tanto, não só o Lite, mas o modelo padrão, que tem, usa um novo processador, tem algumas configurações, revisadas, uma bateria, mais eficiente, maior, sabe, então você tem em si, algumas coisas lá, revisadas, nesse novo Switch, que está sendo vendido, atualmente, não vejo, claro, não é, não é improvável, que ela vá fazer algo assim, é, logo, um novo modelo, com um melhor desempenho, não vejo isso, como impossível, mas eu veria, como uma boa opção, permitir o overclock, eu acho de bom tom, eu acho, eu acho bom também isso aí, né, desliberar todo o poder do console, pelo menos, no modo, no dock, né, que daí não tem essa de bateria, nem nada, é claro que tem a temperatura, né, que, temperatura muito alta, o tempo todo, também não é bom para a vida útil do console, mas, eu, tipo, eu acho que seria uma boa mesmo, então, mas, na sua visão, você acha que, é, não deveria ter um, um pro, e sim, tipo, liberar, essas opções de overclock, aí, para os desenvolvedores, eles terem mais, liberdade, para poder fazer gráficos melhores, e rodar melhor, essas coisas? Então, assim, é questão de tempo, na verdade, para a verdade, acho que nem a questão de, eu querer ou não querer, é uma questão que, acho que vai ser lançada assim, independente da nossa opinião, aqui, no momento. Você acha que, o que vai acontecer, vai ser isso? É, mas, o que eu acho também, que é importante dizer, é que, quer dizer, o que seria mais importante, de acontecer, para falar a verdade, seria, ter uma versão, tipo, não versão, né, permitir, um update, esse overclock, porque, no caso, assim, quando os desenvolvedores, eles forem fazer, os jogos, eles vão pensar, nesse profile, e o, vamos dizer, até que, poderia deixar, o jogador decidir, o que ele faria ou não, se ele ia fazer o overclock, ou não, para ter o desempenho. Claro, que eu acho que, também, o desenvolvedor, ele deveria ser, a pessoa, sagaz, de quando for fazer um jogo, fazer ele já otimizado, para o console, certo? Para você, ele já ter, aquele, já prevendo, o hardware, que ele vai ser, desenvolvido, igual a gente comentou, no outro podcast, lá, que, o desempenho, deveria ser, o mais importante, do que, gráficos, ou outras coisas, os firulilos, lá. É, firulilos. Então, cara, assim, é possível sim, isso aí. Eu lembro que, até o 3DS, teve, que teve esse negócio, de dois consoles, na geração, o Neo 3DS e tal, apesar de ter jogos, exclusivos, tinha alguns jogos, que meio que, rodavam, no modo Neo 3DS, assim, que eu percebia, quando o Neo 3DS é antigo, o que que seria isso? por exemplo, o Smash Bros, para o 3DS, o Monster Hunter Generations, o, deixa eu lembrar, talvez o Monster Hunter 4, também, alguns jogos. O 3DS, tinha aqueles, aplicativos em cima, ali, né, tipo, o navegador de internet, o Mi Verse, e, outras coisinhas, ali em cima, também, no menu dele. esses jogos, que eu, que eu mencionei, eles, meio que, tipo, utilizavam mais recursos, do 3DS, para poder, rodar, né, e você não conseguia, ter acesso a esses aplicativos, ou seja, você estava jogando, um Smash Bros, você não conseguiria, utilizar o navegador, de internet, antes de fechar o jogo. E se você, fechasse o jogo, o 3DS reiniciava, completamente, meio que, tipo, para voltar ao modo, padrão, entendeu? Então, eles utilizam, eles meio que, tiraram recursos, de uma parte, para colocar, recursos no jogo, entendeu? Então, cara, eu acho que, não é impossível, de fazer isso não, porque, por exemplo, eu acho que, o Switch, reserva uma parte, da memória RAM, para outras coisas, e tal. Se, futuramente, eles, é, liberar isso aí, de overclock, ou tal, eles podem, tirar, algumas features, né, por exemplo, já até, tem jogo até, que tira, inclusive, é, tem jogo que não grava vídeo, no Switch, eu não sei se tem jogo, que não tira foto, porque, roda muito, né, coisa, mas, os vídeos, tem, tem muito jogo, que, não grava vídeo, o Mortal Kombat 11, mesmo, é um caso, porque, porque, precisa de mais recurso, para rodar, entendeu, então, é, o que você falou, não é impossível, mas, é, sei lá, vamos, vamos ver, né, seria uma ótima, também, tipo, é, o que você falou, faz sentido, porque, ia atender todo mundo, né, até quem já tem, isso aí, com certeza, é muito bom. É, porque, se você parar, para pensar, nenhum desenvolvedor, iria querer, que seu jogo, tivesse uma base instalada, potencial de vendas, limitado, por causa, de uma versão de console, sabe, ah, esse console, esse jogo, só vai funcionar, no PS4 Pro, por exemplo, ninguém faria isso, de sã consciência, porque, ia limitar, muito, a sua base de vendagem, o que você vai fazer, é que ele seja, compatível, com, ambos os modos, modelos, independente, de qual seja, o jogador, ele terá, a opção, de jogar aquilo, então, não vejo, tipo, igual, por exemplo, se eu citou, o, 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 vamos dizer, o, 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 Comercial É até feio, né Por exemplo, o cara na época Compra no 3DS Eu vou comprar porque eu vou ter jogos exclusivos Nele que eu não vou ter no outro Não lança quase nada de jogos exclusivos Fica até feio, né, pra empresa Exatamente E assim, o que atrai Os jogadores São os jogos Então querendo ou não, você vai querer Ter jogo lá Pra todo mundo Então essa questão de modelos Claro que vai ter Uma variação do Switch Acredito, vai com certeza ter Mas não acho que vai ser algo Que vai matar o modelo antigo Porque querendo ou não Ninguém vai querer fazer isso Sabe, de fazer um Golpe assim tão forte Vai ser mais pras pessoas que querem Ter um desempenho maior, talvez Pode ser que tenha até jogo exclusivo, pode ser Mas não será na casa de milhares Pra falar a verdade É, mas essa ideia sua de um Switch De mesa Somente é muito bacana Eu mesmo já pensei muito Nessa possibilidade, né Mas seria interessante Você ter um console de mesa Que utiliza cartucho E apenas, entendeu Sem bateria Sem tela Sem alto-falante Ele seria até muito pequenininho, né Seria interessante de ver Sim, não é improvável que isso aconteça Eu acho que aconteceria Assim, claro Numa, pensando assim Mais administrativamente Nossa, falei tudo errado Você tem a curva De vida útil De um produto comercial E quando você tá lá No topo da curva As empresas Elas tendem a lançar Modelos diferentes Do seu produto Pra aumentar Estender a vida útil Do produto Então você pode aplicar isso Pra qualquer tipo de produto Um celular Um carro Um relógio Sabe? Qualquer coisa Uma comida Até mesmo Você vai criar variações Pra sempre ter Uma demanda Um interesse Uma relevância Daquele produto Então não é estranho Pensar que a Nintendo Vai fazer Uma variação Pra manter a relevância E chamar sempre A atenção do console E vai ser necessário Fazer isso Senão Um console Vai ter uma vida Prematura Sabe? Vai ter Uma vida menor Útil É Eu acabei de ver aqui Rapidão Comentário rápido Foi adiado A A Prestação Do Playstation 5 Que ia ter agora Quinta-feira Só informando Então Às vezes é A Sony com medo Da Nintendo Lançar O Switch Pro Acho difícil Acho difícil Não Brincadeiras à parte É Então Tem mais algum Algum ponto Que você queria falar Sobre O Switch Não Sobre o Switch Mas tem um Um ponto Que eu gostaria Muito de falar Aqui Aproveitar já Que estamos Perto do final Já do Podcast Né É É É Cada coisa Que eu vejo Você deve conhecer O Yudi Não é? O japonês Do Playstation É Exatamente Veja Essa imagem Aqui Que eu estou Te mandando Agora Peraí Estou abrindo Aqui Coloca Essa imagem No podcast Garoto Propaganda Xbox Poxa Tinha que fazer Uma coisa Dessa Não tinha Não Não Faça Isso Podia A Sony Chegar No garoto E falar Não Promova A nossa Marca Sabe Legal Né Não Vai A Microsoft Ele vai Fazer Propaganda A Microsoft É Como se a Microsoft Falar Assim A gente Tem até O menino Do Playstation Entendeu Tipo Agora Não tem Por que Você não Comprar O Xbox Se até Ele Vem Pro nosso Lado É Que isso Realmente Foi uma Trairagem Essa Daí Sinceramente Deu Respeito Garoto Propaganda Agora Vai Ter Que Fazer Uma Música Nova Pra Isso A minha Vida Foi Uma Mentira Né É Nem Tanto Né Porque Foi Trairagem Essa Mas É Fogo É Vai Ser A capa Do podcast Isso Daí Não Tem Como Um podcast Sobre Switch Aí No final Você Vai Ter A Imagem Do Do Yud Segurando Controle De Xbox Esse É O Nível Do Programa Ai 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 Bem Mas Foi um Programa Legal Acho que Basicamente A gente Abordou Tudo Que a Gente Gostaria De Ter Abordado Sobre O Switch A O Sucesso Dele A Importância E o Que a Gente Espera Para o Futuro Porque O Ai 3 Praticamente Cancelada Possivelmente A Nintendo Vai Ter Uma Apresentação Como Sempre Teve Apresentar Algumas Coisas Para o Futuro Então Vamos Esperar Vamos Ver O Que Vai Acontecer Como Ela Vai Reagir A Essa Nova Geração Saindo No Meio Da Vida Do Switch Como Ela Vai Reagir A Tal Movimento Das Concorrentes Mas O Futuro Ainda Assim É Promissor Na Minha Opinião É Aí 3 Seria O Que Daqui Duas Semanas Se Acontecesse Uma Semana E Meia Duas Semanas É O Switch A Geração Tá Acabando Né Mas O Switch Tá Independente De Geração Tá Mais Ou Mesmo No Meio Da Vida Ou Até Menos Né Até Menos Pode Ser Mas É Isso O Resumo É Que O Switch É Um Sucesso E E Faça Mais Sucesso E Mais Jogos F0 Por Favor Um F0 Vida Longa Switch Vida Longa Switch Bem Então Muito Obrigado Quem Viu Até Agora Espero Que Deia Gostado E Até A Próxima Falou Valeu Pessoal Tchau